Empurra o dele com a mão, empurra o bíceps com a mão direita, o bíceps, empurra pra trás Vai empurrar e vai fugir, o quadril, empurra e foge o quadril É não, mão no bíceps dele, a mão no bíceps, isso, vai empurrando Isso aí ó, vai fugir e vai levar no braço Esse bicho bateu 75,7 Cuidado hein, cuidado com aquela, puxa pra guarda, Cristiano Puxa pra guarda, Cristiano Aí Empurra aí, isso aí barulho, pisa no quadril dele com o pé direito, pisa no quadril Pisa em cima da coxa dele com o pé direito aí, começa a impregnar ele com o teu joelho Prepara pra envolver a perna dele, sempre pular de lado Aí, aí Se ele vacilar tentar tirar o braço aí de dentro, vai esgrimar e vai pras costas Proратьia bronta, pinteiro Eles, ponteiro, ponteiro... Justi Oh! P..? Pra serpentino, ponteiro... Ponteiro.. Ponteiro, ponteiro.. Duraça barra... Ponteiro.. ... . 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 Seu joelho ajuda essa coisa, sobe as guaguas Seu joelho 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 Seu joelho